Caminho pelas ruas E vejo história Desde a boiada cansada que por aqui parava Até a olaria que a iniciava A Maria Fumaça corria E a piazada se agitava Caminho pelos bairros E vejo gente Campobonenses trazendo a inovação Imigrantes que chegaram com a revolução E há 60 anos plantaram neste chão Por onde ando vejo cultura Seja no largo, nas escolas, nos CTGs Enxergo beleza Na extensa ciclovia É no João do Barro que sobre ela canta Eu vejo o Campobon Que traz consigo Um mate amargo de acolhimento Um cidadão Que tem amor pelo seu rancho E pela sua cidade Um carinho imenso Muito obrigada 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 Obrigada